O que é o presidente da ANATEL? O que é o presidente da ANATEL? Gostaria ainda de mencionar a presença do ex-presidente Guerreiro, da ANATEL, do conselheiro Leite e de outros ex-conselheiros. Quero lhes dizer que minha esperança é que, mais adiante, continuemos a tradição de quem é ex-presidente e ex-conselheiro, seja sempre um presidente e um conselheiro da ANATEL. Eu queria fazer um agradecimento especial à Tele Brasil pela apresentação que tivemos, patriótica e cultural, no início desse jantar, dessa reunião. A execução do hino nacional, da maneira que foi apresentada, muito me tocou. Assim como muito me tocou a apresentação de um grupo baiano, de música folclórica, que veio mostrar toda a destreza, a habilidade, a capacidade musical de nossa gente, de nosso povo, e do povo deste Estado, sem dúvida, onde, aliás, tive a oportunidade de viver quando era criança. Senhoras e senhores, agradeço a oportunidade de participar desta cerimônia de abertura de mais uma edição do Painel Tele Brasil, que se tornou uma referência no campo das telecomunicações ao longo desses 34 anos deste evento. Não poucas vezes, o Painel Tele Brasil gerou subsídios valiosos e provocou reflexões no âmbito das telecomunicações brasileiras. Desta vez, não será diferente, principalmente quando temos em conta a temática central desta edição. Conteúdo multimídia e serviços digitais. Embora as questões relacionadas com o conteúdo não digam respeito diretamente às atribuições da Anatel, o órgão regulador tem, num cenário de convergência, papel cada vez mais amplo a desempenhar. Refiro-me, por exemplo, ao disciplinamento do provimento de infraestrutura, a promoção da competição e a assimilação dos avanços tecnológicos. Em todos esses campos, o objetivo é favorecer o complexo produção, empacotamento e distribuição e, por essa trilha, atender à crescente demanda por novos conteúdos no mercado nacional. Nesse quadro, o órgão regulador aguarda com positiva expectativa as conclusões deste encontro. A Anatel tem cumprido seu papel. Iniciativas recentes, como as alterações introduzidas no PGMU e os esforços para conectar com banda larga 55 mil escolas, permitiram, por meio de profícua parceria entre o setor público e o setor privado, a abertura rápida de novos horizontes para a inclusão digital. As ações da Anatel nesse sentido, e dentro de suas atribuições legais, representam importantes passos para o fortalecimento das premissas de justiça social que orientam o nosso país, alinhando-se igualmente às perspectivas de atualização da regulação do setor de telecomunicações, que tem na massificação da banda larga um dos seus principais objetivos. Registro ainda que, com a criação do serviço de comunicação multimídia, os acessos em banda larga alcançaram crescimento exponencial em anos recentes. De 360 mil em 2001, saltaram para 7,8 milhões de acessos ao final do ano passado. Até 2002, existiam apenas 66 autorizações para a exploração desse serviço. No final do ano passado, elas somavam 815. Consolida-se, pois, o cenário de competição e de expansão dos benefícios da banda larga, ao ampliar-se a emissão e a recepção de informações multimídia, bem como a oferta de multisserviços para milhões de brasileiros, que a cada dia tornam-se mais exigentes com relação à qualidade e à diversidade do conteúdo. Nesse cenário, é fato inquestionável, graças à visão estratégica, que norteou a concepção do serviço de comunicação multimídia, esse serviço promoveu a desconcentração operacional e tem desempenhado. Um papel fundamental na expansão do acesso à internet e no processo de inclusão digital em nosso país. Além disso, esse serviço ganhou extraordinária expressão econômica. Entre 2003 e 2007, atraiu em torno de R$ 10 bilhões em investimentos diretos. No tocante à geração de renda bruta, saltou de R$ 4,3 bilhões em 2001 para R$ 12,7 bilhões em 2007. Os produtores, empacotadores e distribuidores de conteúdo sabem que o Brasil digital cresce a prazos largos. Levantamentos recentes revelam que o número de usuários de internet pela banda larga cresceu 53% entre abril de 2006 e abril deste ano. É o maior número entre os 10 países representados nessa pesquisa e BOP Net Ratings. Mostrou também a pesquisa que o Brasil continua com o maior consumo individual da internet domiciliar, tanto em tempo de navegação quanto em média de páginas por pessoa. Enfim, são esses fortes sinais de êxito também em matéria de banda larga. O triple play já é uma realidade, pois estimula a competição e abre novas oportunidades de negócio. Outorgas recentes deferidas pela Anatel à operadora de telefonia confirmam a tendência empresarial no rumo da prestação de múltiplos serviços e no oferecimento de conteúdo. E sempre que se fala em triple play, em rede com capacidade para prestar múltiplos serviços, fala-se em estímulo à multiplicação de ofertas e de competição. Iniciativa recente da Anatel estimula o mercado de telecomunicações com reflexos no segmento de conteúdo. Refiro-me, por certo, ao início da exploração das subfaixas de frequências FG e EJ destinadas ao uso da tecnologia de terceira geração, o 3G. Esse é um exemplo do esforço da agência para que a regulamentação acompanhe os avanços tecnológicos e permita ao país assimilar e usufruir seus benefícios. O resultado dessa empreitada em todos os segmentos de telecomunicações repercute de forma altamente positiva. A inauguração da tecnologia 3G permite a ampliação dos serviços em banda larga móvel em mais de 3.800 municípios nos próximos anos. Em virtude de compromissos de abrangência, todos os 1.836 municípios que ainda não dispõem de telefonia móvel passarão a contar com esta, o que significará o atendimento por esta modalidade para mais 17 milhões de brasileiros. As tendências de convergência de serviços e de meios, as posições dos prestadores de serviços de telecomunicações e as discussões atualmente em curso no Congresso sobre temas que afetam diretamente o setor não escapam à atenção e análise do órgão regulador. Senhoras e senhores, constitui preocupação permanente da agência de criar as melhores condições regulamentares para que o setor preste serviços multimídia e evolua no rumo da interatividade. Além disso, estamos dedicados a ações centrais com vistas a garantir que o atendimento dos usuários dos serviços caminhem a contento. À medida que o setor ganha mais porte, porte maior, vai se tornando um requisito da própria competição, que o atendimento aos usuários seja melhorado substancialmente e que qualquer retrocesso seja evitado. Ainda mais porque as prestadoras de serviços de telecomunicações reconhecidamente são empresas cumprindo o domínio de modernas metodologias operacionais e de gestão. Desejo salientar que a ação da agência, no sentido de estimular a competição e a diversidade dos serviços, crie oportunidades de investimento e o desenvolvimento do assessor. Essa ação é necessariamente acompanhada por permanente preocupação com a preservação e ampliação dos direitos do usuário, como está prescrito na Lei Geral das Telecomunicações e no Código de Defesa do Consumidor. Seguimos em busca de resultados mais eficazes na prestação de serviços e a agência empenhará toda a sua autoridade nesse sentido, para assegurar o equilíbrio do mercado, a livre e ampla concorrência, a qualidade dos serviços prestados em regime público e em regime privado e, sobretudo, o respeito aos direitos dos usuários. Queria dizer, ao final, que a Anatel está entrando em nova fase, especialmente com vistas, nos próximos dias, a adoção de um novo PGO e de um plano geral de atuação da regulação, PGR. Nós estamos respondendo, na realidade, a um pedido que nos foi encaminhado, como determina a lei, pelo Ministério das Comunicações, sobre a liderança do ministro Helio Costa. E estamos, então, promovendo uma transformação importante que mudará o caráter das telecomunicações no Brasil. Nós faremos propostas de PGO e de PGR. E essas propostas serão encaminhadas ao Ministério das Comunicações para que esse se encarregue junto ao governo federal por sua adoção, modificação ou rejeição. Nós estamos confiantes que obteremos resultados. Não é esse o momento de eu entrar em detalhes, mas é, sim, uma oportunidade para lhes dizer que passou o primeiro decênio de atividades da Anatel. E passou, e nós estamos muito satisfeitos com os resultados alcançados em situação difícil, em atendimento a problemas que hoje já não mais existem. Hoje, esses problemas, em grande parte, foram resolvidos. Agora, vamos para o segundo decênio. E temos a obrigação de apresentar o mesmo apetite, não é porque se trata de um jantar, mas o mesmo apetite que foi demonstrado há 10 anos atrás. Muito obrigado. Obrigado. Senhoras e senhores, ouviremos neste momento o pronunciamento do excelentíssimo senhor ministro de Estado das Telecomunicações, Helio Costa. Senhoras e senhores, ouviremos neste momento o pronunciamento do excelentíssimo senhor ministro de Estado das Telecomunicações.